Dá-me um arrepio na pele, sinto água na boca, para ficar com você. Você não tem um pigo de vergonha, e todo homem sonha, ter alguém assim. Realizando as minhas fantasias, caras e manias, você vem para mim. Uma lady na mesa. Realizando as minhas fantasias, caras e manias, você vem para mim. Realizando as minhas fantasias, caras e manias, você vem para mim. Realizando as minhas fantasias, caras e manias, você vem para mim. Realizando as minhas fantasias, caras e manias, você vem para mim. Realizando as minhas fantasias, caras e manias, você vem para mim. Realizando as minhas fantasias, caras e manias, você vem para mim. Realizando as minhas fantasias, caras e manias, você vem para mim. Realizando as minhas fantasias, caras e manias, você vem para mim. Realizando as minhas fantasias, caras e manias, você vem para mim. Amanhã, amanhã, nós vamos acordar e ficar a ouvir a rádio do ar. Na chuva vem, eu vou conversar, 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 eu vou conversar.